Música Em destaque na Academia, estudo de investigação dos espaços de atuação do Estado e da família no campo da assistência social. O trabalho, no formato de dissertação, é do mestre em Direito e Procurador Federal, Igor Ajus. Sua obra é de caráter teórico e combina características técnicas e instrumentais com o perfil jurídico que decorre da concepção just-fundamental da assistência social. O direito fundamental à assistência social e à distribuição de deveres entre o Estado e a família. Dissertação apresentada como requisito parcial ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, no Estado do Rio de Janeiro, para obtenção do título de mestre em Direito. Destaque também para a bibliografia utilizada neste estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, o direito fundamental à assistência social e à distribuição de deveres entre o Estado e a família, convidamos Márcia Margareth Neves Rodrigues Peçenha, mais conhecida como Márcia Margareth, professora de Direito Penal e Processo Penal e especialista em Direito Público, e Rocine Correia, doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, a nossa UNB em Direito Internacional pela American World University e pós-doutora em Ciências da Religião pela Faculdade de Teologia Antioquia Internacional. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar deste programa Academia e já, de forma não diferente também, agradecer ao professor Igor Ajust, ele que é procurador federal, e já passar a pedir para que ele faça, então, a apresentação do trabalho. Obrigado, Rimac. Agradeço à TV Justiça o espaço que me foi concedido para expor o trabalho que é fruto de minha dissertação de mestrado realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Agradeço aos professores Rocine Correia e Márcia Margareth e passo, sem maiores delongas, a enfrentar o tema a que me dediquei. O trabalho buscou atender a dois propósitos. O primeiro deles seria a enunciação de conteúdo do direito fundamental à assistência social e uma segunda intenção, confessadamente e manifesta no título do trabalho, é desvendar que deveres, que responsabilidades podem ser atribuídas nesta seara, ao Estado e à família. Para a realização desse escopo, o trabalho se inicia com uma abordagem interdisciplinar da matéria, se valendo do material teórico, acadêmico, que se tem produzido no âmbito do serviço social, da sociologia, para que o manipulador do direito à assistência saiba de que conteúdo se trata, do que se está a cuidar. Convém lembrar, convém ressaltar que a assistência social é um instrumento, uma ferramenta, um instrumento técnico-científico que se presta ao diagnóstico de contingências, à verificação de riscos sociais, à seleção de técnicas interventivas para o seu enfrentamento e, acima de tudo, merece destaque também, que atende um propósito de emancipação. E esse propósito deve ser sempre o alvo de atenção dos operadores de direito que lidam com essa matéria. O trabalho segue a enfrentar, a descrever o percurso histórico de construção do direito fundamental à assistência social, a iniciar pelos primórdios em que a atividade assistencial se confundia com a atividade filantrópica e, por isso, se resumia à atividade de benevolência, de misericórdia e não tinha o caráter cogente de que hoje se pode cogitar em face do tratamento constitucional da matéria em nossa Carta de 88. A incorporação do serviço social à atividade do Estado atendeu a valores teóricos que estavam estabelecidos na teoria macroeconômica de Keynes, na proposta de seguridade social elaborada por Beveridge no Reino Unido. E esse modelo de seguridade social, de fato, inspirou o legislador constituente de 1988. Por isso mesmo, o trabalho avança para cogitar como a realização desse direito fundamental encontra, no princípio da solidariedade, um instrumento de distribuição de deveres entre o Estado e a família. Convém recordar aos membros da banca, aos espectadores, que o artigo 194 da Carta de 88 estabelece que a seguridade social compreende um conjunto de ações dos poderes públicos e da sociedade de modo integrado, articulado. E, por isso mesmo, se pode deduzir um esforço, um compartilhamento de responsabilidades cívicas nesta seara. As normas regulamentares que tratam do direito fundamental à assistência social têm um outro ingrediente relevante que merece destaque. O Plano Nacional de Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social, a Norma Operacional Básica do SUS, o Sistema Único de Assistência Social, contemplam, valorizam, prestigiam a matricialidade do atendimento sócio-familiar. A família é erigida ao foco principal das ações assistenciais. Retomando o tratamento constitucional da matéria, o direito fundamental à assistência social pode ser conectado, sem sombra de dúvida, à proteção à dignidade humana, aos objetivos contemplados no artigo 3º da Carta, a erradicação da pobreza, a diminuição, a redução das desigualdades sociais e regionais. O próprio artigo 6º da Carta de 88 contempla o direito à assistência social como um direito fundamental, a sombra, a fugir de qualquer dúvida. E o próprio artigo 3º descreve que os objetivos da República, entre os objetivos da República, se tem o propósito, o projeto de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. De novo, estamos a tratar aqui da solidariedade que se pretende explicitar para a distribuição de deveres em matéria assistencial. Por fim, se pode cogitar também, nessa distribuição de deveres entre Estado e família, da matéria teórica que no direito brasileiro se tem tratada por autores como Ingo Sarlet, como Daniel Sarmento, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especialmente de um direito fundamental social, como é o direito à assistência social. Tema que na literatura estrangeira já foi tratado por Rodolfo Aando, Pérez Lúho, diversos outros autores de renome. Por fim, já chegando ao coração do trabalho, o estudo busca situar e compreender os princípios da subsidiariedade, da fraternidade, no arcabouço constitucional brasileiro e dimensionar e aplicar esses princípios ao manejo do direito fundamental à assistência social. Começo eu pela abordagem do princípio da subsidiariedade, tema que na literatura brasileira já foi tratado por autores como a Silvia Faber Torres, pelo José Baracho, e que ainda é muito tindamente enfrentado na literatura, na doutrina brasileira. No plano internacional se verifica o interesse mais acentuado, justamente porque o princípio da subsidiariedade contempla três vertentes aplicativas, operativas, por assim dizer. Uma vertente que disciplina a relação entre as nações e organismos supranacionais, internacionais, e por isso a matéria está na ordem do dia na Europa, em todas as organizações supranacionais que se tem mundo afora. O princípio da subsidiariedade pode se prestar também à regulação dos entes integrados pelo pacto federativo, regulando, portanto, a relação entre os entes que compõem as federações. E por fim, e mais estritamente relacionado ao tema a que me dedico, o princípio da subsidiariedade se presta a disciplinar as relações entre o Estado e os corpos sociais intermediários. O professor Rossini deve saber melhor do que eu, o tema da subsidiariedade não é novo, já foi enfrentado por Aristóteles em ética e micômaco, em política, e atende ao ideal, à ideia, ao ideário de que as pessoas devem sempre ser autorizadas, estimuladas a realizar o que por si mesmas possam realizar por força própria, sem que existam interferências, intervenções, imposições, especialmente quando venham elas de cima para baixo. Essa ideia foi desenvolvida por Aristóteles, depois por Tomás de Aquino, por Locke, e, de maneira mais estritamente relacionada às relações entre o Estado e as atividades assistenciais, a matéria foi desenvolvida no âmbito da doutrina social da Igreja, contemplada na encíclica 40º ano, apresentada pelo Vaticano em 1931, em função do qual se pregava, se apegoava o obstáculo à concepção estatocêntrica de intervenções, se apregoava a recuperação dos vínculos gregais na sociedade, se estimulava, se apoiava a autonomia, a sustentabilidade local, para usar um termo em voga nos nossos dias. Lembro aos senhores componentes da banca e aos espectadores que subsidiariedade não se confunde, por favor, com o absenteísmo do Estado, muito ao contrário. Subsidiariedade pode comportar duas vertentes operativas. Uma negativa, de fato, é reclamar que o Estado deixe de intervir quando as entidades locais, os agrupamentos, os elementos gregários locais possam, por força própria, se desenvolver, ter autonomia, mas tem uma vertente também positiva, que impõe ao Estado um dever de agir sempre que as entidades locais, os grupos sociais intermediários não possam satisfazer as próprias necessidades por si mesmas. Então, lembro eu que a subsidiariedade é, há um tempo só, contemplar um tempo só um dever de abstenção e um dever de agir sempre residual, supletivo. A gente pode cogitar de aplicações do princípio da subsidiariedade no âmbito da educação, da economia, lembro aqui no âmbito jurídico do direito processual, o fomento que se tem prestado à autocomposição, à fuga da litigiosidade. Isso é a vertente aplicativa do princípio da subsidiariedade, a reclamar que o Estado juiz só intervenha quando for estritamente necessário. Mais especificamente na Seguridade Social, o princípio da subsidiariedade estava contemplado no plano Beveridge e no direito brasileiro ele assume uma dupla subsidiariedade. A assistência social é tanto subsidiária em relação à atuação previdenciária do Estado, como também a subsidiária em relação à atuação que se espera realize a família nessa seara, tal como está no artigo 203 da Carta, a disciplinar que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, não podendo obter mais subsistência por si mesmo ou pela família. Segurando enfrentar o princípio da fraternidade, que de acordo com a concepção esgrimida no trabalho, se confunde com uma manifestação horizontal da solidariedade, também encontra fundamento filosófico em Aristóteles, na questão da reciprocidade, do apoio recíproco. A cláusula constitucional da solidariedade está expressamente catalogada na Carta de 88, especificamente no artigo 3º, inciso 1º da Carta. E vejam, tudo o que se vem de afirmar pode induzir a conclusão de que a família de fato pode ser creditada, tributada, uma atuação assistencial primária, que conduz o Estado a uma atuação residual, supletiva, subsidiária, como se vem a sustentar no trabalho, ora, apresentado. A atuação assistencial da família não se faz por misericórdia, por benevolência. A família exerce um papel assistencial por injunções jurídicas, contempladas, por exemplo, no artigo 229, 230 da Carta de 88, no ECA, no Estatuto do Idoso, no Código Civil. A professora de Direito Penal, professora Márcia, sabe bem que o próprio Código Penal disciplina o delito de abandono material. São manifestações explícitas que a família exerce, sim, uma função assistencial primária. Essas manifestações são explícitas na regulação jurídica, do benefício de prestação continuada, contemplado no artigo 20 da LOAS, na regulação jurídica do Bolsa Família, na regulação jurídica do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, todas consomentes, congruentes na expulação de deveres à família. Agradeço o espaço que me foi otorgado, devolvo a palavra ao apresentador Rimac. Bem, meu senhor Igor, muito obrigado. Daqui a pouquinho nós vamos entrar aí já na fase de debates. Por ora, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Vamos lá. Assistência Social, História, Análise Crítica e Avaliação de Adriana Amaral Ferreira Alves, editora Júlio A. O Princípio da Subsidiariedade e o Direito Público Contemporâneo de Silvia Faber Torres, editora Renovar. Teoria do Estado de Solidariedade de Wambert Gomes de Lourenço, editora Eusebier. Bem, lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento e você pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico, anote aí, academia.stf.jus.br. Vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já. Hoje, o Academia debate a dissertação, o direito fundamental à assistência social e à distribuição de deveres entre o Estado e a família. Estudo do Procurador Federal e Mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, Igor Ajus. Os convidados do programa são a professora Márcia Margareth e o doutor Rocine Corrêa. Mas antes de entrarmos já na fase de debates, vamos conferir as mais recentes publicações do mercado editorial da Academia Jurídica. O Poder Judiciário e as Políticas Públicas Previdenciárias Dissertação de Gisele de Amaro e França, editora LTR Responsabilidade Civil Contratual Tese de Marcelo Benáquio, editora Saraiva O princípio da vedação do retrocesso no direito do trabalho Dissertação de Daniela Muradas Reis, editora LTR Professora Márcia Margareth, gostaria que a senhora desse início, então, ao nosso debate aqui na Academia de hoje. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da TV Justiça para participar do debate ao lado do doutor Rocine Corrêa e parabenizar a apresentação do professor Igor. Professor, você poderia me dizer de que instrumentos o Estado pode se valer para a efetivação do ideal da solidariedade horizontal da fraternidade? Bem, professora, agradeço a vossa indagação. Veja, como disse, o princípio da subsidiariedade na vertente negativa, para além de conduzir a uma restrição à atividade do Estado, o INDUS é uma atividade de fomento, de estimulação à autorresponsabilização dos indivíduos. Os instrumentos de que o Estado pode se valer, penso que alguns já estão até contemplados no ordenamento jurídico brasileiro. Penso eu na dedução de imposto de renda em favor daqueles que prestam socorro financeiro, econômico aos seus parentes, a dedução de imposto de renda àquele que presta a pensão alimentícia a algum parente, penso eu nas medidas de inclusão previdenciária, a estimular que as pessoas procurem por si só a proteção diante de algum infortúnio, penso eu no estímulo que o Estado presta também no âmbito tributário fiscal, as organizações não governamentais que exercem atividade assistencial, as OAS, penso eu na abertura que o Estado consente à atividade previdenciária complementar facultativa, também ao vedril das pessoas que querem por si mesmas se proteger, a imunidade às entidades filantrópicas contempladas no artigo 150, inciso VI da Constituição, penso que são instrumentos de que o Estado pode se valer para essa indução de forma eficaz. Professor Rossini. Primeiro, é um agradecimento pelo convite, é hora renovado de participação nesse programa que presta um elevado serviço à cultura jurídica brasileira em especial. Quero parabenizar a TV Justiça nesse sentido, bem como ao mestre e procurador Igor, pelo trabalho elaborado, e dizer também satisfação também em partilhar esta banca examinadora com a professora Márcia. Devo, nesse instante, perguntar ao expositor que políticas, afinal, precisam ser desenvolvidas em favor da família, como preliminar de mérito, para que ela possa cumprir este papel em um regime de parceria com o Estado. Porque nós sabemos que a realidade sociológica da família brasileira, tradicionalmente, é de fragilidade e desorganização. Parte da crise social brasileira decorre de um processo de precarização da família, que, desordenada, afinal, chega a ser uma fonte de geração, de violência, porque se tem um quadro em que, do ponto de vista social e econômico, ela, com a passagem de uma sociedade patrimonial para uma sociedade concorrencial, se desorganiza e se fragiliza. Então, como é que a família pode prestar esse papel assistencial, se ela mesma está por necessitar de políticas em seu favor, para que ela seja fortificada e possa, afinal, exercer esse papel que é de suporte social, porque é uma comunidade afetiva, que, tradicionalmente, faz isso aqui no mundo. Mas, aqui no Brasil, em particular, ela vive um momento dramático. A crise da família é tão grande ou maior do que a crise do Estado. O que fazia em favor da família? Obrigado, professor Rossini, pelo vosso questionamento. Bem, posso iniciar a resposta à vossa arguição relembrando um trabalho da professora Cíntia Sarte. O Espelho da Família, a Família como Espelho, retrata ela como, apesar de respeito da deterioração das relações familiares, como os vínculos de solidariedade intrafamiliar permanecem vívidos, permanentes, e como eles podem, sim, ser efetivos. Bom, o Estado tem um papel a cumprir, como eu disse, no campo da indução, do fomento, e, para além disso, como cobrando o desempenho dessas atividades de suporte, recípro de cooperação, como decorrência de deveres, de obrigações, de injunções jurídicas, como se tem o direito relacionado à prestação alimentícia, como se tem no direito penal a vedação do abandono material. E um grande avanço nessa série, o professor Rossini, se teve com a edição da Lei 12.435, como era de 2011, ano passado, que instituiu no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, alterando a LOAS para tanto, o serviço de vigilância assistencial. É uma nova dimensão operativa do direito fundamental à assistência social, que não se reduz a transferências monetárias, aos benefícios em pecúnia. É um serviço, propriamente dito, que se presta a estabelecer uma vigilância, um controle, uma supervisão às famílias em situações vulneráveis, detectar que riscos sociais as incomodam e buscar ferramentas e instrumentos técnicos para atender aquele escopo que dizia eu no início da exposição de emancipação. A instituição do serviço de vigilância assistencial, penso eu, é um caminho, talvez, tímido, mas é um passo importante para a concretização desses vínculos de entreajuda familiar. Professora Márcia. Professor, como é que vai se operar a obrigação da família em relação à atuação do Estado? Vai ser de modo paralelo, vai ser anterior ou de forma subsidiária? Professora Márcia, o trabalho desenvolvido segue a linha, a orientação de que a atuação da família é sempre princípua, primária e cabendo ao Estado uma atuação residual, supletiva, de fato, subsidiária. A gente poderia cogitar também da atribuição de caráter provisório, temporário aos benefícios assistenciais concedidos, dando-se tempo para que os assistidos procurem em seus campos familiares e em seus domínios comunitários a resolução autônoma de sua hipossuficiência. Então, penso eu, para sintetizar, que a atuação da família é, de fato, primária, professor. Do ponto de vista do seu argumento teórico, seria plausível se represar Estóteles, que reconhecia a família como o mais privado dos entes e o Estado, ao contrário, como o mais público dos entes. O que se tem em perspectiva, poderia ser resolvido nesse patamar, o Estado, com esta transferência de responsabilidade em tese para a família, estaria reconhecendo que a família, a ente privada, pode cumprir uma função pública, porque ele mesmo, Estado, ente público, está em crise, crise de dívida, crise fiscal, crise de investimento, e não tem capacidade central de dar prosseguimento ao chamado Estado do bem-estar social, que, afinal, na periferia do mundo, no capitalismo independente, jamais se afirmou de maneira sólida. Sim, professor. O trabalho produzido evitou o enfrentamento da questão orçamentária, econômica, da autonomia do Estado para a satisfação dessa onipresença. Prefiri eu argumentos filosóficos, busquei, como disse, em ética no ecômico de Aristóteles, na política, fundamentos em função dos quais se estipula que a ingerência do Estado deve ser limitada, reservada à estrita necessidade das pessoas assistidas. Isso, segundo o que se tem hoje, é congruente, é plenamente congruente com a reserva que se tem no artigo 203, de que o Estado vai prestar assistência social a quem dela necessitar, cabendo aos assistidos o seu nível de desenvolvimento, ou buscar em seus agrupamentos gregários fontes de subsistência. A busca pelo fundamento filosófico em Aristóteles recupera os valores da amizade, da entreajuda, da reciprocidade, da livre iniciativa, estabelece o freio às intervenções, especialmente aquelas verticalizadas. Penso eu que o recurso teórico, a filosofia encontrada em Aristóteles, desenvolvida depois por Tomás de Aquino, pela teoria social da Igreja, penso que é congruente com o que se vem de sustentar no presente trabalho. Professora Márcia? Parabéns-o pelo excelente trabalho. Mais alguma questão? Não, não. Professor Rossini? Finalmente, doutor Igor, em perspectiva, se lhe fosse feita a provocação de sugestão de políticas para o Estado e para a família em favor da assistência social, que agenda o senhor colocaria à mesa de maneira imediata e de maneira imediata? Professor, as conclusões do trabalho se inclinam a uma proposição de reforma legislativa. Para exemplificar, a regulação do benefício de prestação continuada, regulado no artigo 20 da LOAS, disciplina que o benefício de prestação continuada será prestado a quem não puder encontrar meio de subsistência na própria família. e, em um dos seus parágrafos, disciplina subjetivamente, designa subjetivamente quem são os integrantes da família para fins de concessão desse benefício. E a regulação dessa matéria está em franco desculpasso com a regulação jurídica civil do direito de alimentos, por exemplo, porque, embora tenha uma lei recente, 12.435 de 2011, ampliado o rol de membros do grupo familiar, não contempla, por exemplo, parentes evidentemente coartados ao desempenho de atividade assistencial. Por exemplo, os avós em relação aos seus netos, a professora Maria Berenice Dias, eminente civilista, sustenta que todos os parentes julgidos por liano e familiar até o quarto grau são obrigados a assistir, a assistência recíproca. E há um desajuste entre a regulação da matéria assistencial e a regulação jurídica civil dessa matéria. Bem, eu quero aqui agradecer a professora Márcia Margareth, também, mais uma vez, o professor Rossini, bem como o professor Igor Jus, que hoje nos brindou aqui com o seu trabalho. E lembre-se que você pode participar do programa Academia, para isso é fácil, basta enviar o seu trabalho por e-mail para o endereço de trunca academia, arroba stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto